Fala pessoal do canal, dos canais, jogos e tutoriais e... Músicas e tutoriais, é, nós vamos gravar por esses dois canais aí, pra quem... É... Não sabe, eu estou em parceria com minha namorada Thaisa Então a gente tá gravando por os dois canais aí, beleza? Então eu peço pra vocês que se inscrevam no canal dela aí Compartilhem com seus amigos aí, quem não se inscreveu ainda Se inscrevam também no meu canal, né, no canal Jogos e Tutoriais Dei de ter de trocar o nome do canal, né, mas enfim Vou ter que fazer isso pelo computador Mas hoje vamos fazer uma coisa que acredito que não tem ainda, né Nós vamos ensinar pra vocês como se formata um computador e instala o Windows 11 É, bem isso mesmo, nós vamos formatar o computador com um pendrive bootável Certo? Criei um pendrive bootável aqui Uma ferramenta bem fácil de se usar, chamada Media Creation Tool E nós vamos ensinar pra vocês como se formata uma máquina de fato Pra quem não sabe aí, né Nós vamos formatar o computador de modo acessível Beleza? Então eu peço que vocês aí se inscrevam no canal aí Compartilhem com seus amigos e vamos pro que interessa Bom gente, aqui agora a gente vai aqui em configurações Nós vamos aqui em configurações com Windows mais I E agora nós vamos até atualização e segurança com o tab E com a seta pra baixo Atualização e segurança Certo? Beleza? Então agora nós vamos até recuperação E aí aqui nós vamos aqui Tem as opções de recuperação, né Então nós vamos até inicialização avançada e demos enter E ele vai reiniciar O computador reiniciou, vamos esperar alguns instantes Esse áudio aqui não vai ter corte Vai ser um áudio sem corte Vai ser tudo Esse pessoal não tem o que fazer, né Mas enfim Vai ser tudo Vai ser tudo ao vivo pra vocês aí Beleza? Peço pra vocês aí que se inscrevam no canal aí Compartilhem com seus amigos aí Esse tutorial Porque Muitas pessoas que são cegas e são Leigas em computação Elas não sabem fazer formatação, né É Mas é muito fácil e simples Beleza? Nós vamos explicar aqui Passo a passo Como Se formata um computador A mesma coisa aqui É pra instalar o Windows 10 O procedimento é o mesmo Só que aqui eu vou instalar o Windows 11 E aqui pessoal O computador Reiniciou Beleza? O que nós vamos fazer? Aqui não tem narrador E não tem NVDA Certo? Então aqui nós vamos dar dois tabs Um Dois E vamos dar Enter Aqui nós fizemos as cegas Tá? Nós fazemos isso tudo as cegas Porque Não tem leitor de telas Vamos dizer que aqui é uma tela de Opções pra você Inicializar a máquina E configurações de firmware Que são as configurações de BIOS Você tem como fazer por aqui E você também tem como fazer pela própria BIOS mesmo Com uma tecla correspondente ao seu computador Beleza? Deixa eu esperar um pouquinho E daqui a pouco nós vamos dar Ctrl e Windows Enter Pra que o narrador desse ative Normalmente Certo Agora vamos tentar dar Ctrl e Windows Enter Espero que ele não reinicie Vamos tentar dar de novo As vezes o especial Pessoal O que que pode acontecer? A gente dá Enter E o computador reiniciar E voltar ao Windows A gente faz A mesma coisa que a gente fez antes Mas nesse caso Ele não vai fazer isso Vamos tentar dar o comando de volta E agora ele vai entrar naquela tela de reparo Daí a gente vai dar Ctrl e Windows Enter Que é o comando Pra que a gente possa Ativar o narrador A formatação é com acessibilidade Ó, deu o barulinho do alto-falante Aquele estralinho é do alto-falante Daqui a pouco nós vamos dar o comando Aqui estamos fazendo como instalar o Windows 11 de forma acessível e simples E estamos fazendo uma formatação do zero Até porque eu sou meio maluquinho, né? Então vou me arriscar a atualizar para o Windows 11 Atualizar não, né? Vamos fazer uma instalação limpa dele Pra quem não Talvez eu já devia o vídeo pra algumas pessoas já Mas é bom pra que todo mundo aprenda Os segredos que eu uso pra poder formatar Vamos aqui revelar os segredos Que eu cego e uso Agora sim, vamos dar o comando Ctrl e Windows Enter Ok, ó Beleza Narrador ativou Vamos dar aqui Ok Ok Ó Aqui ele pediu a minha conta Ou seja Ele vai entrar na tela de restauro Porém eu não vou restaurar Vamos digitar a senha da minha conta Beleza? Vamos aqui digitar ela Inserir senha da conta E daí nos Enter Beleza? Aplicativo de inicialização janela download Download a nuvem Ou seja Ele entrou numa tela de restauro Mas eu não vou restaurar Vamos esperar aqui E vocês vão ver a manobra que eu costumo fazer Beleza? É que antes eu ia fazer a gravação Só que deu problema no meu disco Disco removível Daí eu tive que reparar ele Dentro do Windows Agora vamos vir aqui cancelar Beleza? Ó, agora sim Agora vamos aqui ó Usar um dispositivo Usar um dispositivo Certo? Tem um dispositivo plugado Que é o meu pendrive Então vamos entrar aqui Efe USB Ah, e aqui tem as opções Efe USB device Ou seja É o nosso pendrive Cada BIOS é diferente Uma das outras Vamos dar aqui Ah, aqui tem outras opções Efe DVD barra CD-ROM Efe DVD barra CD-ROM Você fala CD-ROM Efe Network Efe Network Que eu acho que é com conexão via internet Eu acho Mas vamos vir aqui nessa primeira aqui ó Efe USB USB Aqui, Enter Esperamos o sistema carregar Os arquivos do Windows vão carregar Beleza? Ele reinicia E ele vai carregar os arquivos do sistema E o que que nós vamos fazer? Mesmo comando Ctrl Windows Enter Vamos dar o comando Ali ele não carregou Ele está carregando os arquivos Ele demora um pouco Agora acho que podemos dar o comando Isso Damos o comando Ativou o narrador Porque ele já carregou os arquivos Vamos dar aqui OK Instalação do Windows Aqui é uma tela já de instalação do Windows Vamos clicar aqui Aqui vai ter o idioma Para a gente escolher Padrão, né? Formato de hora e moeda Deixamos Teclado ou método de entrada Colocamos aqui Português Brasil ABNT2 Vamos avançar Tem duas opções galera Instalar agora Instalar agora e Reparar o computador No caso Se a gente tiver problema Vamos aqui em Instalar agora E damos enter Instalar o Windows janela Agora esperamos Alguns instantes Ele vai Iniciar a instalação Beleza? Vamos esperar alguns instantes É aquela tela padrão De alguns que já viu A instalação de Windows Já sabe Mas muitos Que são leigos Ainda não conhecem Esse tipo de procedimento Eu aceito os termos de licença Vamos aceitar aqui Os termos de licença Quem é que usa o Windows pirata Vai pedir A chave do produto Eu no caso Eu vou falar bem a verdade Para vocês Eu uso uma versão do Windows Original Desde o tempo de que Eu tenho uma chave Quintografada no meu computador Então ela já é Já veio já no meu computador Já originalmente Então vamos aqui Ele não vai pedir a chave Para mim de ativação Mas quem no caso Usar o Windows pirata Ou tem dois métodos Para você ativar Ou você compra a licença Ou você ganha Uma licença digital Que as vezes Você tem direito Para poder ganhar Esse tipo de licença Vamos aceitar os termos Espaço Marcado Vamos marcar aqui E vamos aqui Avançar Avançar Pessoal Aqui é muito importante Aqui é o que vocês Tem que prestar atenção A atualização é o que Ele vai atualizar O teu Windows Com as configurações Porém sem os aplicativos Agora viemos aqui Em Personalizado Instalar apenas Personalizado Personalizado o que Instalar apenas o Windows Ou seja Você vai apagar Todo o teu HD E é aqui Que eu vou clicar Eu vou formatar Todo o meu HD E vocês vão ver Como eu faço Na prática Controle Esteveu Controle esteveu Aqui apareceu Todos os meus discos Vamos aqui Com a seta Unidade Unidade Z Tá Vamos aqui Vamos Formatar E apagar a unidade Vamos aqui com o tab Até em formatar Formatar Ok Vamos excluir ela Pessoal detalhe Eu vou dizer uma coisa Para vocês Que aqui é muito importante Isso aqui É muito importante Quem não tem paciência Quem não tem tempo É Se no caso Acontecer De um dia É Se vocês Por causa Formatar um computador Fazer esse tipo de coisa Nunca Galera Uma Um disco Me escutem bem Uma parte Se vocês Formatar E resolver Fazer Eu falo isso Para quem é leigo Tá É E resolver Fazer algum desligamento Por algum motivo Nunca Façam isso Porque vocês vão perder Os arquivos do Windows Ele vai Se corromper Daí Depois que o Windows Se corrompe O Windows Ele não liga mais Ele não liga Porque Porque foi apagado Alguma partição Do computador E Daí Vai faltar Os arquivos do Windows Ele não vai iniciar Aí o que tem que fazer Tem que fazer Todo procedimento De formatação De novo Você tem que ter Um pendrive do Windows E dar uma trabalheira Então aqui tem que prestar Então aqui tem que prestar Muita atenção No que vamos fazer Então vamos vir aqui Isso aqui é só um parêntese Que eu deixo para vocês Tá Isso aqui é muito importante Excluir Agora vamos excluir isso aqui Excluir Ok E excluiu Isso eu vou fazer Com todas as partições Formatão Ok Instalação do Windows Sair Excluir Voltar Controle Unidade zero Partição Um tamanho Total Dezesseis Sair Excluir Excluir Ok Instala Sair Carrega Eu já posso avançar Mas não vou fazer isso ainda Voltar Controle Unidade zero Sair Excluir Formatar Ok Instala Sair Excluir E excluir Ok Vamos ver se tem mais alguma Não Acabou as partições Agora o que nós vamos fazer Vamos clicar em Avançar Agora ele vai começar A copiar os arquivos Agora é só deixar o computador correr Sozinho Agora não depende de nós A gente já fez o que a gente deveria Então galera Assim basicamente É assim que formata uma máquina Ele já está copiando os arquivos Preparando os arquivos para instalação Dez por cento Dez por cento Meu computador não demora muito Para fazer a instalação Geralmente é de Quinze a trinta minutos Até menos ainda Detalhe hein Estão mostrando para vocês Como você faz a formatação na prática Espero que vocês se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos E é isso aí Preparando os arquivos para instalação Vinte e oito por cento Esse tipo de procedimento é bom Para quem gosta de levar Para formatar Ah eu não tenho dinheiro Para formatar Não Faça isso sozinho em casa Em casa vocês não precisam ficar Ah É Levando para a técnica Formatar não Faz em casa Que é simples e fácil Depois é só instalar os programas Que a gente quer Preparando os arquivos para instalação Quarenta e oito Tem quarenta e oito já É bem rapidinho Para fazer cópia de Windows Isso aí Galera Eu vou Quero deixar um parênteses aqui Quem aqui já tem a BIOS configurada Para inicializar Via pendrive Vocês quando um computador Iniciar Vocês desespetem o pendrive Da entrada Por quê? Porque se você Deixar o pendrive Espetado ali Se você deixar o pendrive Espetado ali E você está com a BIOS configurada Para que o pendrive inicie primeiramente Ele vai carregar o pendrive primeiro Se você estiver com o pendrive Espetado Então é bom você tirar Quando você tira Ele já Para quem Não tem muita mania de fazer Que nem eu fiz Para quem não gosta Porque quando você insere o pendrive Quando você insere o pendrive Quando ele liga Ele Ele já inicia Já pelo pendrive Ele já inicia pelo pendrive Quem não sabe Ele já se inicia pelo pendrive E vocês já fazem todos os procedimentos Com o computador iniciado pelo pendrive Mas quando ele reiniciar Para fazer a configuração final De dispositivos Atualizações Algo do tipo Sempre tirem o pendrive No meu caso Eu não vou tirar Eu não vou tirar Porque o meu computador Não está configurado Para inicializar o pendrive Então eu posso deixar tranquilo aqui Por mais que não é necessário Mas depois que os arquivos Já foram todos copiados Para o HD Você já pode tirar Não tem problema nenhum As pessoas dizem É bom você tirar o pendrive Não tirar o pendrive Não Pode tirar tranquilamente Pode tirar tranquilamente o pendrive Que não vai ter nenhum problema Depois dos arquivos copiados Depois que ele reiniciar pela primeira vez Antes disso Você não faça isso Beleza? Não tem problema nenhum Já fiz isso várias vezes E nunca houve problema De corrompimento de arquivo no computador Já está tudo quase copiado E vai começar a instalar Os recursos do Windows E tudo mais Instalando atualizações Vai instalar as atualizações Rapidinho E a máquina vai reiniciar Em 10 segundos Tem uma contagem na tela Tem uma contagem De 10 segundos Ele vai reiniciar Ele já reiniciou Ele já reiniciou Então agora é só esperar Ele reinicia de uma a duas vezes Dependendo do computador da pessoa Ele reinicia de uma a duas vezes Lembrando que a formatação vale Para o Windows 10 E para o Windows 11 Tá? O Windows 10 é o mesmo procedimento Windows 10 Windows 8 Windows 7 Só que o Windows 7 Não tem narrador O Windows 8 O procedimento é igual A partir do Windows 8 O procedimento de formatação É o mesmo Só que a década Para a narradora É diferente E uma da outra O Windows 8 É o Windows Enter E o Windows 10 É contra o Windows Enter Então E o Windows 11 também Então São só as técnicas Que são só diferentes Mas de resto É tudo igual Vamos esperar Alguns minutos Porque ele está Preparando os dispositivos Ali Os dispositivos Do Windows Beleza? O narrador não vai ser ativado ainda Porque ele está se ajustando Estamos fazendo tudo na prática Para que vocês possam ver Como uma formatação real Vamos lá Vamos lá Mais uma formatação real É que vocês se inscrevam no canal aí Compartilhem com seus amigos Para que as outras pessoas saibam como é uma formatação E instalação de Windows Se qualquer pessoa pode fazer em casa se quiser Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa O narrador Iniciou Beleza O narrador iniciou ainda O Windows ele não iniciou Lembrando que o Windows não iniciou ainda Ele está trabalhando Ele está configurando As coisas restantes Ele vai Aliás Ele não carregou ainda a tela de configuração Ele ainda está fazendo apenas os ajustes finais Porque a cópia ele já fez Beleza? A cópia do sistema ele já fez Eu poderia tirar o pendrive Mas eu não vou fazer isso Vou deixar pendurado Até porque né Até porque né Vamos ver quanto tempo de gravação Antes que já deu Quase meia hora Está com o narrador ativo ainda Gente Esse narrador Sinceramente Esse narrador Do Windows 10 A atualização mais recente Que saiu Está muito tosco Está muito tosco Esse narrador aqui Mas enfim É que no momento Dá para quebrar o galho Se vocês quiserem mais algum tutoriais Eu falo para os dois canais Canal tutoriais Músicas e tutoriais E jogos tutoriais Se vocês quiserem mais Mais conteúdos como esse É só vocês comentarem embaixo Que a gente vai ler todos os comentários E fazer os vídeos conforme o pedido Beleza? Só vamos esperar aqui Alguns instantes Que ainda ele está preparando tudo Ele demora É normal Tá? 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 Obrigado. Estamos um pouquinho em silêncio porque a gente só está esperando que o computador se prepare para a gente poder fazer as configurações normais dele e o resto dos aplicativos eu vou instalar, ainda não vai precisar fazer vídeo até porque vai demorar muito, mas se for necessário, se vocês quiserem, a gente pode fazer como se está nos aplicativos iniciais, NVDA, Dosvox, entre outros aplicativos para que vocês usem no computador, eu sinceramente não uso mais o Dosvox, eu uso mais o NVDA e entre outros aplicativos, mas quem gosta muito Dosvox, a gente consegue ajudar vocês a poder fazer a instalação do mesmo. Ele está demorando, mas é normal pessoal, não se assustem as vezes, isso depende de máquina para máquina, tem máquinas que demoram mais tempo, tem máquinas que demoram menos, mas isso é uma coisa normal, isso é uma coisa normal. Mesmo quem usa máquina parruda aí com SSD, às vezes demora um pouquinho, demora menos, mas demora. Isso, como eu falei, cada computador é um computador, cada computador é uma configuração diferenciada, então, isso não é mais com a gente, a gente já fez o que a gente teve que fazer, que é apagar os discos e fazer o avançamento do mesmo. Agora é só esperar o computador, agora que é com ele, agora é ele quem está trabalhando ali, agora é só deixar até o narrador dar a voz ali. Ele reiniciou de novo. Vamos tentar dar Ctrl, Windows, Enter de volta. O primeiro reinício geralmente demora um pouco. Mas depois que vocês tem tudo instaladinho, tudo pronto, ele não demora mais, ele inicia normal. Lembrando pessoal, que essa chave que eu uso é do Windows 10. É do Windows 10, porém ele funciona no Windows 11. Essa chave criptografada do computador. Desde a época que eu comprei, o computador tem essa chave, só que vocês tenham uma ideia. Então, o meu Windows não é pirata, ele é original, ele é originalzinho. Ele iniciou, deu a musiquinha do Windows 11, ele já iniciou. Beleza? Agora vamos ver se o narrador vai funcionar. Ctrl, Windows, Enter. Ok, o narrador iniciou. Agora sim, podemos fazer as configurações. Vamos fazer aqui. Para configurar o dispositivo usando um leitor de tela, ative o narrador pressionando o Windows mais, Ctrl mais, Enter. Para obter mais recursos de acessibilidade, pressione o Windows mais ou selecione o ícone de acessibilidade no canto inferior. Conta da Microsoft. Essa é uma mensagem que a voz da Cortana fala. Windows 11 a gente não tem a Cortana. Beleza? Vamos dar OK. Conta da Microsoft. Aqui são as configurações já do Windows. Ele já pediu. Conta da Microsoft. Ou seja, são as configurações do computador. Já entrou na tela de configurações do computador. Agora vamos vir aqui e escolher o teclado. Seleção de país ou região, Brasil. Não mexe. Vamos dar sim. Agora ele vai pedir o teclado. O teclado. O teclado. Seleção de teclado. Seleção de teclado. Português, Brasil e ABNT 2. Portugal. Português. Vamos dar sim. Sim. Ignorar a adição de um... Não. Isso aqui vamos pular. Ele pede se a gente quer colocar uma outra adição no teclado. Não. Vamos colocar. Não entra. Lê em voz alta. Conta da Microsoft. Peraí pessoal. Voltar. Quer adicionar. Ignorar a... Vamos ignorar essa adição aqui. Instalação do Windows. Um momento. No nível 2. Agora vamos esperar um pouquinho. Janela. Sem conexão de... Ele fala sem conexão para a internet. Talvez seja um bug do Windows. Mas aqui já apareceu a conexão. Que é a minha. Vamos clicar aqui em conectar. Conectar automático. Conect... Insira a chave. Vamos inserir a chave aqui. O... 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 Já conectou. Minha rede já está conectada. E vamos clicar em avançar. Link. Desconectado. Avança. Com conta da... Verificando se há atualizações. Agora vai verificar se tem alguma atualização. Alguma coisa. Verificando se há atualizações. O Windows 11 é assim. Certifique-se de que tem a versão mais recente. Olha. Vai pedir... No nível 2. Ele está pedindo. Ele vai pedir se tem a versão mais recente do Windows. O... 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 Agora ele tem aquelas mensagens ali. Coisa normal do Windows. Bá, 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 bá. Ai, ai. Sente-se e relaxe enquanto a mágica acontece. Mensagens do Windows, pessoal. Olha que incrível. Como é que é a inteligência artificial, né? Estamos preparando tudo para você. Coisas boas estão vindo em sua direção. No nível 2. O computador será reiniciado antes de você continuar. Ele vai reiniciar uma vez agora. Nível 2. É a terceira vez que ele reinicia. Mas dessa vez... É... Na tela de configuração. Ele vai continuar da onde a gente parou. Ele vai dar aquela reiniciada normal. O Windows 10 nessa tela de configuração não é assim. Já é mais o Windows 11 não. O Windows 11 ele verifica se tem alguma atualização. Faz as configurações necessárias. E reinicia a máquina. Lembrando que estou fazendo no computador físico. Para mim mesmo. Poderia fazer em uma máquina virtual? Poderia. Mas eu quis fazer até porque... Eu aqui, Gabriel, sou meio maluquinho. Então eu decidi... Reexperimentar o Windows 11 para ver como é que está. Essas duas estão mais instáveis. Então... Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu sou meio... Meio louquinho às vezes. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Ele está inicializando. Tchau! 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 Amém. Ele demora um pouquinho. As primeiras inicializações geralmente demoram um pouco. Depois ele volta ao normal. Estou fazendo pelo raio químico 3. Vamos ver se o narrador já iniciou. Já iniciou. Vamos dar ok aqui. Vamos continuar aqui. Instalação do Windows. Um momento no nível 2. Ele está carregando a tela. A tela de configuração. Vamos ver com o tap. Vamos dar o nome ao dispositivo. Não. Vamos dar o nome ao dispositivo. Vamos ignorar isso aqui. Vamos fazer o da trave. Instalação do Windows. Um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Entre para ter uma experiência perfeita. Ele vai pedir o e-mail da Microsoft. Então eu vou aqui inserir meu e-mail. E vai pedir a senha. Eu vou digitar minha senha. Lembrando que aqui não vai falar senhas. Então eu posso digitar tranquilo. Esqueci de falar esses detalhes. Ele não vai falar senha. Então eu posso digitar aqui tranquilo. O que é o pin? Entrar. Entrar. Vamos clicar aqui em entrar. Entre para ter uma experiência perfeita. Painel. Instalação do Windows. Um momento no nível. Um momento no nível 2. Criar um pin. Botão. Pessoal. Aqui o pin. Criar instalação do Windows. Um momento. Segurança do Windows. Campo. O pin a gente vai ter que digitar os números. O pin. Oculto. Então vamos digitar o pin. Oculto. Ele também não fala. Oculto. Confirma. Oculto. 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 E vamos aqui em ok. Oculto. Estamos ensinando a formatar e configurar ao mesmo tempo. Coisa completa. Então vamos aqui em ok. Instalação do Windows. Um momento no nível 2. Esperar alguns instantes. Um momento no nível 2. Painel. Indicador acessibilidade. Conta da Microsoft Janela. Gosto de ver se tem alguma coisa. Porque às vezes o narrador é meio... Instalação do Windows. É meio louco da cabeça. Um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Ele disse bem-vindo de volta, Gabriel. Por quê? Porque eu já uso esse Windows a... O Windows com essa conta há muito tempo. O Windows 11 tem essa tela de boas-vindas aí. E vamos aqui em avançar. Selecione um dispositivo. Aqui. Selecione um dispositivo. Selecione um dispositivo que você quer fazer um backup. Eu não vou fazer backup de nada. Link. Restauração a partir... Avançado. Avançamos. Instalação do Windows. Um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Desesperamos um pouquinho. Permitir que amar... Permitir que amar... Aqui, pessoal, são umas confurações muito chatas. Eu vou aceitar tudo. Dizem que não preciso nem falar para você. Um momento... Agora eu só espero. O narrador lê em voz... Opa! Conta da Michael um momento no nível 2. Painel. Indica acessível volume. Instalação do Windows um momento no nível 2. Espera alguns instantes. Ele está fazendo os ajustes. Um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Esperamos mais alguns instantes. 504 gate light em outubro. Para instalação do Windows um momento no avançar botão. Aqui ele pede se a gente quer... Indicador acessível. Indicador acessível. Se a gente quer fazer a sincronização do Onidrive. Vou deixar no computador só. Volume instante. Link salvar somente arquivo. Ok. Vamos avançar. Link politico avançar. Desabilitação do Windows um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Windows um momento no nível 2. Aqui é a configuração de Office. Para a gente poder inserir a chave do Office. Eu não tenho uma chave, mas para quem tem é bom inserir aqui. Link... Não, não tenho a chave. Obrigado. Desinstalação do Windows um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Esperar alguns instantezinhos. Ele já vai... Estamos quase no fim do processo. E vamos gravar até ele iniciar na tela do Windows mesmo. Aí vocês vão ver como deu certo. Um momento no nível 2. Windows O. 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 Procurar o link termos pular por enquanto. É que a gente pula, porque eu não uso isso aqui. Um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Um momento no nível 2. Lembrando, pessoal, ele demora um pouco, ele demora um pouco, mas é normal, beleza? É normal que ele demora. Um momento no nível 2. Estamos quase no fim do processo de formatação e configuração do sistema. Estamos no fim do processo. Um momento no nível 2. E pronto, ele está preparando a tela de... A tela de inicialização do Windows Ele vai iniciar o Windows normalmente Vocês vão ver na prática Eu Digo pra vocês que foi muito bom Passar essa experiência Pra vocês aí De como formar a tua máquina Certo Peço que Espero que vocês gostem Tudo do modo acessível Pessoal, tudo com acessível Por mais que o narrador seja ruimzinho Mas dá pra quebrar o galho Pelo menos Pra gente poder fazer a configuração Do sistema Quem tiver medo de formatar Não precisa ter medo É só vocês prestarem bem atenção Na explicação que eu dei de como Se formata uma mídia Nas demonstrações que eu mostrei Pra vocês De quando eu tava formatando ali as unidades Escutem com atenção E podem fazer sem medo Sem medo Beleza? Não precisa ter medo de nada Não vai dar problema nenhum A menos Que ir Fazer coisa errada Algum corrompimento Alguma coisa Mas é difícil Uma formatação dar erro Beleza? É muito difícil De dar erro Assim Ele tá quase inicializando já E pra quem enxerga Também Né? Vocês fazem com o mouse Vocês fazem com o mouse Quem enxerga Pode fazer com o mouse Normalmente Não precisa ter medo Quem enxerga Pode olhar na tela E E Fazendo E clicando Nas opções Com o mouse Né? Lembrando Que Os vídeos São pra quem também Enxerga Beleza? Sempre uma explicaçãozinha Pra quem enxerga Então pra quem enxerga Só clica Nos discos ali E faz a limpeza E formatação E pra gente Que não enxerga É E pra gente Que não enxerga É com o narrador Explicação básica E simples Beleza? Então Quem enxerga Não precisa fazer via teclado Mas Né? Tem o mousezinho ali Faz com o mouse Tranquilamente Agora a gente que não enxerga Tem que usar o teclado E o narrador Obviamente Pessoal Ele tá quase iniciado Iniciar janela E ele iniciou Beleza? Ele já iniciou normalmente Vou mostrar pra vocês Na prática Como ele iniciou Olha só Já tá na área de trabalho Windows 11 Certo? Já estamos aqui Na tela de início Do Windows 11 Bom Espero que vocês aí Se inscrevam no canal Da Thais E meu canal Né? Compartilhem com seus amigos Esse conteúdo é fortíssimo Pra quem quer aprender Outra hora Eu mostro pra vocês Como se baixa o Windows Lembrando que essa fonte aqui É diretamente da Microsoft Não peguei nenhum Não peguei nenhuma ISO modificada não Isso aqui é da Microsoft Pura Beleza? É... Aí se vocês quiserem aí Ensino pra vocês Como nós fazemos Que baixar o Windows Beleza? Espero que vocês Se inscrevam no canal aí Compartilhem com os amigos E... Valeu! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá